Olá, meu nome é Lucas Tostes, sou professor de matemática aqui do colégio e também sou professor de teatro. Ano que vem eu vou oferecer para vocês a disciplina o corpo como ferramenta artística, para tentar trabalhar um pouquinho, mexer o esqueleto de vocês e que vocês consigam entender o que é ser um dentre muitos. Lá a gente vai poder discutir, vai poder conversar e acima de tudo vocês vão poder se encontrar como pessoa e tentar trabalhar isso de uma maneira artística.